É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidra, é a vida e o sol É a noite e a morte, é o laço e o sol E per o bado campo Eu não dou madeira Cá em cacandeia Eu mati da pereira É madeira de vento Tudo dá revas, será um mistério profundo Eu quero, não quero Eu vento ventado, é o fim da ladeira É a viga, é o vau, fecha na comieira É a chuva, chovendo, é conversa, ribeira Das águas e mar, são fenda, canseira É o pé, é o sol É a mante-estradeira Passarinho na mão Pedra da tiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É o regato, uma fonte É um pedaço de pão É o fundo de poça, é o fim do caminho No roxo desgosto, é um pouco sozinho É a chute É um prego É um ponte É um ponte É um pingo Picando É uma gonte É um conte É um peixe, é um gesto É uma prada brilhando É a luz da manhã É um tesouro gigando É a linha É o dia É um fim da picada É a garrafa de cana Pois tem aço na estrada É um projeto da casa É um corpo na cama É um carençando É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um sábio É um marão É o resto de manto Na luz da manhã São as águas de mar, são fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Tchau Tchau É uma cobra É um pau É João É José É o espinho Na mão É conte No pé São as águas de mar Março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau É pedra É o fim do caminho É o resto Toco É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um sábio É um aral É um belo horizonte É uma febre São as águas de mar São fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de mar, são fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de mar, são fechando o verão São as águas de mar, são fechando o verão Obrigado.